Em detrimento do passado dele, da competência demonstrada ao longo do tempo, além de ser um candidato sério, honesto e comprometido com toda a administração e do Aécio também, que além de ser um grande político, é um grande empreendedor. No momento é o mais preparado. Aliás, no meu entender não tem candidato preparado para assumir o Estado de Minas como ele.